A árvore de grande porte caiu por volta das 4 da tarde desta sexta-feira, na rua Pacífico Lopes Siqueira, na Vila Americana em Campo Grande, na lateral do Parque de Exposições da Alcide Coelho. A paneira de 20 metros de altura derrubou a grade do parque e caiu sobre a fiação. O peso foi tamanho que este poste se quebrou ao meio. Ao menos 100 consumidores devem ficar às próximas horas no escuro.